O domingo de manhã foi agitado pela 36ª edição do Bora de Bike, em comemoração aos 55 anos da história do Parque Mutirama. Os apresentadores Cláudio Silvério e Manuela Queiroz fizeram a alegria dos mais de 5 mil ciclistas que marcaram presença do evento. Antes de sair do Parque Mutirama, nossa equipe encontrou algumas histórias de pessoas que têm boas memórias criadas no único parque público do país. Faz parte da minha vida, dos meus filhos e do meu neto também. Encontrei a Letícia, que hoje está com 33 anos, mas guarda uma memória afetiva do Parque Mutirama de 24 anos, gente. Letícia, essas fotos são suas aqui no Parque Mutirama. É de recordação. São muitos registros que ela tem aqui, olha só. Sempre brincando, a mãe trazia ela aqui, ó. A tradição de vir ao Parque Mutirama é passada de geração em geração. O Miguel é a primeira vez, nascido aqui em Goiânia, mas a primeira vez que frequentou o Mutirama foi hoje. Ó, gente, o legal do passeio do Bora de Bike é isso, ó. Famílias, pais, filhos, mães, todo mundo unido, né? E ainda mais essa edição especial de 55 anos do Parque Mutirama, né não, Miguel? Dá um tchauzinho lá pra câmera ali, ó, pro tio Juju. Tchau! Vamos pedalar! A Michele trouxe a mãe, o filho e o sobrinho para pedalar no Bora de Bike. É muito bom reviver a infância e eles verem também isso. Arthur, conta pra mim, tá ansioso pra pedalar? Sim! É? Você sempre gosta de vir? Gosto. Conta pra mim, Carlos, tá ansioso? É a tua primeira vez, né, aqui, né? Sim, minha primeira vez e vai ser muito legal essa corrida. Os primeiros 1.500 inscritos garantiram o kit completo do Bora de Bike, com camiseta, garrafa e também mochila. A gente tem que agradecer muito a prefeitura que teve essa ideia de comemorar os 55 anos do Parque Mutirama e a todos os parceiros nossos, como Unimed, Fernando Bicicleta. E é a 36ª edição já, né? É uma gratificação, podemos comemorar os 55 anos de um parque, o único parque público do Brasil, que iniciou-se aí com o nosso amado, famoso, sempre íris, desenho mais claro. E hoje, podemos estar aqui comemorando esse aniversário, juntamente com a TV Record, com o Bora de Bike, juntamente com a população. Frutas foram distribuídas para ninguém sair de estômago vazio. A equipe do Fernando Bicicletas cuidou das bikes para todo mundo pedalar com segurança. Estamos com a nossa equipe aí, tudo de graça, regulagem, lubrificação, ajuste, tirar jogo, encher pneu, fazer um pedal com mais segurança. Essa edição do passeio ciclístico da Record Goiás foi tão especial que até o apresentador Celso Zucatelli, da Record São Paulo, veio para participar. Eu faço dois programas que falam muito de saúde, né? Hoje em dia falam muito de saúde, eu faço Quilos Mortais e também falam justamente sobre isso. Então são missões que a gente tem. E a gente que tem a força da comunicação, a gente tem que usar isso para estimular as boas coisas. E entre elas, a prática de exercícios físicos, a boa alimentação. Então estou muito feliz de estar aqui. É o maior passeio ciclístico do Estado, um dos maiores do país. E a gente está muito feliz em poder proporcionar essa festa para o povo, com saúde, com harmonia, com alegria e vamos pedalar. Mas agora chega de conversa e vamos voltar para a rua. Ó, e eu arrumei aqui uma carona para poder participar do Bora de Bike. O Gilson diz que dá conta de me carregar, né? Está aqui no Monarcão, ó, antiga, 2005, né? Que é a última edição, né, Gil? 2005, última que saiu. Então eu vou subir aqui na garupa aqui, ó. Vamos ver se ele não vai me derrubar e se eu também não vou cair, né? Porque vai ter tanto tempo que eu não ando de bicicleta. Vamos ver. Bora! Tchau, gente! Eu vou para o Bora de Bike. Deixa eu cair, não, Gilson! A Avenida Goiás ficou linda, com tanta gente reunida e fazendo o que gosta. Foram 13 quilômetros de pedal, uma onda verde e com uma vibração do público que é apaixonado pelo esporte, que só traz benefícios para a saúde. A galera da carreta Maçã do Amor puxou todo o mar de ciclistas com muita música e animação dos dançarinos. No Parque Lago das Rosas, a Unimed garantiu a hidratação dos participantes. Depois da Monarque, gente, tem outro jeito de ficar carregado aqui no Bora de Bike. Estou com medo de cair, mas dizendo que vai me carregar até o final agora, até chegar lá no mutirama. Vamos ver se vai dar certo. O Ufa foi dissuar a camiseta, mas com alegria no rosto, a galera completou o percurso. Depois do passeio, o momento mais esperado, o sorteio das seis bicicletas com um kit completo com equipamentos de segurança. Estou muito feliz. Eu assisto direto o Bora de Bike. Eu presto todas as edições, mas hoje eu falei que ganhava. Foi muito bom. Valeu a pena. Demais na conta. É muito emocionante. Gostou de participar do passeio? Demais. É a minha terceira edição que eu venho. Muito feliz que eu venho. Apresento a minha esposa. É o último bike. Quando falou Gabriel, me deu um gelo. Eu falei, será que é eu? Aí o CPF falou, não, é eu mesmo. O Bora de Bike é só um dos eventos que a Prefeitura e a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer vão promover nos próximos meses. Mês a mês nós teremos apresentações culturais, em parceria com a Secult, que nos fornece a apresentação. Teremos palco com teatros, com músicas, com bandas e queremos no aniversário, que é outubro, apresentar em um picadeiro a história dos 35 anos do mutirama. E olha, se você não participou dessa vez, não fique triste, porque tem novidades sobre a próxima edição. Aguarde em abril, que a gente tem grandes novidades no mês de abril já.